A solidão Tem dias que bate um vazio dentro da gente, não é verdade? Às vezes precisamos até de um empurrãozinho, seja para pensar na nossa solidão, seja para sair dela. Mas o fato é que as pessoas muitas e muitas vezes, mesmo rodeado de outras pessoas, se sentem muito sozinhas. Era com muita alegria que aquela senhorinha adentrava todos os dias no mesmo horário para a sua refeição diária no melhor restaurante da cidade, o Restaurante Flavor. Por muitos e muitos anos, aquela mulher fazia essa pausa diária, sempre no mesmo restaurante e sempre no mesmo horário. Ela até fez amizade com todos os garções, garçonetes, auxiliares de limpeza, metri e até com os cozinheiros. Alguns funcionários até questionavam por que aquela senhorinha distinta se dispunha à mesma rotina todos os dias. Ora, provavelmente ela não tenha família, questionava uns. Talvez ela seja muito rica e não tenha tempo para a família, dizia a outros. Dezesseis anos se passaram e aquela dúvida ainda pairava no ar. Mas ninguém sabia ao certo o porquê da presença daquela senhora todos os dias no Restaurante Flavor. É que todos receberam ordens expressas do gerente para não a incomodarem com esse tipo de assunto. Aquela senhora então almoçava todos os dias, elogiava o trabalho de todos, deixava sempre uma boa gorjeta para qualquer que fosse o garçom, pagava sua conta e ia embora. Todos já sabiam que ela viria no dia seguinte, até que um dia aquela senhora não apareceu. No segundo dia foi a mesma coisa. Todos os garçom olhavam para aquela mesa vazia e pensavam. Será que alguém do restaurante a maltratou ou então não a serviu como foi feito durante todos esses anos? E assim os dias foram se passando. No quinto dia, todos já percebiam que aquela senhorinha provavelmente não mais voltaria. Ela com certeza já havia arrumado um outro local para sua refeição diária. Então, alguns dias depois, após o expediente, o gerente do restaurante Flavor reuniu a todos e começou dizendo. Eu quero agradecer a todos pelo bom atendimento à senhora Rose durante esses 16 anos em nosso restaurante. Uma de suas filhas me ligou hoje e me disse que ela faleceu ontem. A senhora Rose estava internada, mas não resistiu. A sua filha me deixou uma carta e eu quero ler para vocês. E aquele gerente começou então a ler a carta. Se vocês estão lendo esta carta, é porque eu já não estou mais junto a vocês. Obrigado a cada um que cuidou do meu almoço durante todos esses dias. Eu sempre tive o privilégio de ver o quanto todos vocês desempenharam seus trabalhos com amor e dedicação. E eu me orgulho muito disso. Almocei todos esses anos aí, porque o meu marido faleceu há 18 anos e desde então eu me sentia muito só. Na verdade, eu tenho três filhas e dois filhos. Todos eles moram comigo, mas nunca almoçamos juntos. Acho que porque todos eles são muito ocupados no dia a dia e nunca tiveram um tempinho para isso. Eu só percebi isso há 16 anos atrás. E foi por isso que eu sabia que se eu pudesse ter um lugar onde as pessoas ficassem ao meu lado, pelo menos nas refeições, eu seria mais feliz pelos anos que me restavam. Eu então comprei o restaurante Flavor, mas nem mesmo os meus filhos se deram conta disso. Na verdade, eu acho que eles nem se importam. Acho que esse foi o melhor investimento da minha vida. Mas não se preocupem. Eu coloquei no meu testamento cada um de vocês como proprietários dele. Cuidem bem dele, cuidem bem dele, cuidem bem dele, como cuidaram de mim todos esses anos, mesmo sem saberem quem eu era. Com amor, Rosy Martin Flavor A solidão é um bom lugar para se visitar uma vez ou outra, mas muito ruim de adotar como morada. Pois quem tem um amigo, mesmo que um só, não importa onde se encontre, jamais sofrerá de solidão. Poderá até morrer de saudades, mas nunca estará só. Lembre-se, não há solidão mais triste do que a de um homem sem amizades. E a falta de amigos faz com que este mundo pareça um deserto. Lembre-se, Obrigado.